Primeiramente, bom dia aí, eu conheço algumas pessoas que eu conheço, principalmente da ColdMiner, que estão trabalhando com a gente. Eu trabalho atualmente, eu sou diretor de tecnologia lá da empresa Oluk, que é uma startup de moda, de e-commerce, localizado em São Paulo. Mas o que eu vou apresentar hoje é um assunto que o e-commerce, principalmente, eu acho que o e-commerce é o maior interessado nesse assunto. Eles têm investido bastante dinheiro nisso aí, não só aqui como lá fora também. E essa apresentação, na verdade, ela foi a defesa do meu mestrado, na realidade. E foi um projeto bem grande, foram várias empresas envolvidas. Foi, na verdade, um consórcio de empresas, né? Então, a gente teve e-bay patrocinando, teve SAP, teve o BMW, todo mundo pagou. Aí, acho que foi um projeto de quatro anos de duração, ainda tem andamento na Alemanha. E desse projeto como um todo, se tinham várias áreas de pesquisa pesquisa, e uma delas era o que a gente chama de opinion mining, que é como você consegue extrair informação útil de texto escrito em linguagem natural. Então, o objetivo, na realidade, é com o mínimo de informação possível, um texto totalmente livre, eu tentar trazer informação útil, descobrir sobre o que está sendo falado. Obviamente, eu estou falando de uma coisa que não é chumbada, não é procurar rejeques, nada disso. É uma coisa um pouco mais generalista, esse é o objetivo. Então, assim, eu vou começar a introduzir o problema, até para vocês entenderem onde que fica, onde que está, onde que o pessoal tem muita publicação acadêmica, principalmente agora, muito vindo dos Estados Unidos, Europa tem alguns centros que publicam também. E, assim, eu vou introduzir um pouco para mostrar para vocês onde está esse problema atualmente, alguns conceitos básicos para vocês entenderem a linha de raciocínio, para poder chegar nesse problema. Então, vai ter uma parte um pouquinho teórica chata. Algumas eu vou passar que são mais pertinentes, assim, eu vou falar um pouquinho só da implementação, e eu vou falar mais do design do algoritmo, e algumas coisas que são mais relevantes à tese mesmo eu vou passar, só estou pedindo desculpa porque está em inglês, e eu vou passá-la, algumas partes realmente eu vou passar porque não tem muito sentido a abordar, né? Bom, só para localizar do que eu estou falando, eu estou falando de uma, eu estou falando de Opinion Mining, né? Que é uma especialização do que a gente chama de Web Mining, né? Web Mining, a gente, esse termo está sendo bastante utilizado porque ele difere de Data Mining tradicional, que base do, a gente parte do pressuposto que o texto é estruturado, né? Que os dados são estruturados. E aqui, Web Mining, a gente está falando de dados totalmente não estruturados. E você vê que todas, ela, na verdade, ela utiliza conceitos de todas as grandes áreas, né? Information Retrieval, né? Que está mais preocupado em como trazer documentos da melhor forma possível. Information Extraction, que é realmente como retirar o texto, ou retirar a informação de um determinado, de uma determinada fonte, né? Técnicas para fazer isso. E Data Mining mesmo, que são os algoritmos clássicos de Data Mining, né? E dentro dessa área aí, a gente tem, então, algumas áreas de estudos que Web Usage Mining, o pessoal fala muito, é aquela que é detectar padrões de como as pessoas utilizam a internet, cliques e tal. Estrutura, é detectar padrão de como os links, como as páginas se estruturam e se conectam entre elas, né? Tem bastante estudos nisso também. E eu estou falando, então, aqui de minar conteúdo, né? E no caso específico, eu estou falando aí de opinião. Opinião é review, né? Review de usuário na internet. Então, qual que é a motivação maior? Óbvio que se fosse pequenininho, a gente não precisava de nada para minar e era só lá ler e entender tudo e legal. Justamente isso aqui, uma das que mais investe nisso é a Amazon hoje em dia. Ela tem um puta centro, assim, de Machine Learning e pesquisa nessa área para poder tentar realmente tirar informação multi-opinião. Bom, como a gente tem muita opinião, eu preciso, de certa forma, sumarizar tudo e trazer o que é bastante pertinente de cada uma delas, né? E a gente tem alguns sistemas atuais que não são muito legais, né? O ranking, sistema de ranking, você volta e fala, ah, legal, isso aqui, essa opinião valeu, mas é meio pobre, assim, ainda não traz muita informação. A gente tem o clássico, perguntar prós e contras, só que prós e contras é uma coisa que eu também não acho legal, porque, assim, particularmente quando você pergunta a uma pessoa, se ela não tem pró e não tem contra, ela vai falar porque você está perguntando, né? Pró, ela vai e inventa uma coisa, mesmo que ela não tenha nada, porque tem que colocar. Então, a motivação é realmente trazer isso, deixar realmente em texto natural para que a pessoa fale. Eu vou falar um pouco, agora realmente eu vou começar a dissecar o problema, assim, mostrar a estrutura do que é a opinião para depois eu mostrar como é que funciona, né? Então, opinião, olhando realmente, isso é uma coisa que a gente tem que fazer bastante quando a gente processa texto natural, né? É entender realmente a estrutura da língua e uma coisa, a estrutura também de uma opinião. Opinião, geralmente, a gente vai falar bem ou mal de alguma coisa. Quando você fala, você fala, a gente até chama, nessa área a gente chama de object under discussion, né? Qual que é o objeto que está sendo discutido? Geralmente, você vai falar bem ou mal, ou do objeto ou de atributos desse objeto. Pode ver que, se você reparar, suas opiniões sempre são isso, seja para o produto, que é esse caso aqui no nosso exemplo, que é uma, por exemplo, a câmera, ele está falando que a câmera tem um design legal, ou seja, design é um atributo de câmera, ou ele fala que a resolução de um componente da câmera, ele amou a resolução do componente da câmera. Então, esse é o nosso modelo de opinião, tá? E daí, eu vou, eu estou falando de opinion mind, tem algumas pessoas que chamam de análise de sentimento também, que é você, na verdade, descobrir o sentimento, o sentimento que está sendo transmitido naquela opinião. Então, quando eu estou falando, a gente tem hoje três técnicas muito utilizadas, agora já falando de técnica realmente de processamento de texto natural. Quando é feita uma opinião como um todo, é um negócio meio ruim, porque você nunca fala mal de uma coisa por completo, ou bem, ou pode falar, mas pode não falar também, mal de uma coisa por completo, ou bem de uma coisa por completo. Geralmente você tem um texto onde você fala mal de algumas coisas, você pode falar que você comprou uma câmera, que você gostou do zoom, mas você achou o material dela uma porcaria, e você achou a bateria legal, e você achou que aquele cabinho dele não é confortável. Então, ali tem várias informações, eu não estou só falando, tudo é positivo e tudo é negativo. Ele considerou partes pertinentes daquele objeto em discussão. É óbvio que esse aqui, ela é mais tranquila, você faz uma análise bem maior assim, pega tudo, analisa, legal. No nível de sentença, tem algumas pessoas, ué, vamos pegar, então vamos dividir, já tem um texto enorme, a gente pega a sentença e vê, analisa a sentença por sentença e traz informação pertinente àquela sentença. Bom, o que esse trabalho ele propõe, na verdade, é, na realidade, identificar o que está sendo falado, e identificar se aquela opinião está falando, se aquela opinião dada sobre aquilo que está sendo falado é positivo ou negativo. Então, um texto inteiro, se eu tenho vários atributos sendo discutidos, positivo e negativamente, eu tenho que detectar que ali é positivo e ali é negativo. Bom, isso aqui é meio, acho que se aplica a qualquer área nossa, independente de ser, é, é, independente de ser opinion-mind, é assim, quanto maior o nível de granularidade do que eu estou analisando, menor a minha performance, maior a minha complexidade no algoritmo, né? E, agora falando só um pouco, antes de entrar no detalhe do design, é, eu estava falando para vocês quem é interessado nisso, óbvio que o consumidor quer discutir, quer entender a opinião de outras pessoas para tomar decisão de compra, ou de viagem, ou de restaurante, ou de qualquer coisa. O e-commerce, eles estão muito olhando isso por quê? Se um produto é mal falado, eles vão dar promoção total no produto, se um produto é bem falado, eles vão colocar no site, num lugar bonitinho, vão investir campanha de marketing naquele, naquele, naquele produto. E, óbvio que os fabricantes, eles querem saber também se o produto deles está sendo bem falado ou mal falado no mercado. Então, essa é a, né, seria uma, se eu vou passar essa parte, que isso aqui é mais, agora eu vou falar mais do design, tá? Eu só vou falar rapidão da plataforma, porque isso aqui é trivial, é assim, a plataforma, na verdade, foi feita, ela é antiga, ela é de 2010, ela foi feita em JRuby, porque eu precisava usar algoritmos de data mining e em Ruby não estava performando legal, então eu acabei usando Java para fazer isso. Além de que, na época, o parciador de língua, eu não sei se, alguém de vocês sabe o que é parciador de língua, vocês conhecem? Sabe o que é parciador de língua? Eu vou mostrar já já. Mas parciador de língua é o seguinte, você pega um texto, nesse caso foi em inglês, você pega um texto natural, vocês passam num parciador de língua e ele vai trazer toda a análise gramatical daqui. E a partir da análise gramatical a gente consegue fazer um monte de coisa, tá? Então, isso é o que eu chamo de Part of Speech Técnica, tá vendo? Esse módulo, na verdade, ele, depois que eu pegava, eu usava a técnica de web scrapping aqui e o web service para pegar as opiniões, depois eu passava nesse módulo que fazia o tratamento e tagueava todo o texto com partes da, que a gente fala, com classes gramaticais, Part of Speech, e depois eu aplicava data mining para poder chegar na conclusão de poder extrair informação útil. Bom, aqui eu vou passar que essas aqui são as partes pertinentes a realmente web scrapping, como é que a gente fazia web scrapping, porque a gente já utilizava o web service da Amazon e utilizava também algumas sites como o Cinect, que tem bastante review e tal, e lá não tem acesso ao web service para fazer web scrapping. Bom, então olha só, eu tenho aqui uma opinião no texto livre, né? Eu dividi esse problema em três partes, então eu tenho a opinião, eu tenho a sentença, tá? A sentença, no caso, a sentença, porque o texto, o cara fala um monte de coisa, ele fala que ele, antes, o texto é livre, então ele fala um monte de coisa que não tem nada a ver com opinião, ele fala que ele foi para as férias dele, que ele foi no zoológico, e depois ele fala, e a câmera é legal porque tinha um zoom, então eu quero descartar a análise de coisas que não tem nada a ver. E também eu tenho que, dentro da sentença, eu identifico o que ele está falando, ou seja, a feature que ele está falando e qual é a palavra que qualifica essa feature. No caso, essa palavra aqui a gente chama de Opinion Word, é uma palavra que traz um sentimento ou positivo ou negativo, tá? Isso aqui é uma das partes mais importantes da análise, isso aqui chama-se Part of Speech Tagging, em português eu acho que chama-se Parcelador de Classe Gramatical. Então, o que é legal? Agora, entender a língua é legal por causa disso, porque naturalmente na nossa língua a gente usa substantivo para nomear coisa, né? Computador, projetor, televisão, então isso são coisas, né? E adjetivo, ele qualifica as coisas. O adjetivo você fala bom, legal, ruim, triste, e todo adjetivo carrega um sentimento, né? Então, qual que é a ideia por trás disso aqui? A ideia por trás é você chegar, você tem então esse texto, tá gente? Isso aqui eu usei um tagueador, ele é bem conhecido, ele chama Stanford e NLP Tagger, tá? Em Java. Então, eu peguei esse texto aqui, né? Passei por esse tagueador e esse tagueador, olha, ele tagueia todas as palavras e usando um algoritmo de Machine Learning, com quase 95% a 100% de acuracidade, leva em consideração o contexto, ele não vai, se duas palavras podem ter significados diferentes com o texto, ele leva. É baseado em... o algoritmo, eu não vou entrar em detalhes desse algoritmo, mas ele é baseado em cadeia de Markov, então ele vai vendo a probabilidade daquilo acontecer em outras palavras. O algoritmo, ele é treinado, eles têm um banco de quase 200 MB de palavras tagueadas, treina o algoritmo, depois você pega esse texto, passa pelo algoritmo e você tem o final, você tem esse aqui tagueado. Ó, PRP significa preposição, VPD, ela é verbo, needed, to, preposição, take verb, pictures é nome, during adverbio, my pronome pessoal, pronome possessivo, desculpa, pronome possessivo é meu, né, e assim por diante. Então, a partir daí, eu já tenho uma coisa legal. Bom, se eu tô querendo identificar sobre o que tá sendo falado, eu posso descartar todas as outras palavras do sistema e pegar só o substantivo. Então eu pego o substantivo que dá nome pras coisas e daí eu faço aqui, pra simplificar um pouco e cortar um pouco do que foi feito, o que eu fiz? Olha, voltando aqui, eu peguei todas as palavras que eram substantivos do sistema, tá vendo? Todas elas são substantivas, né? E aí, uma técnica, uma sacada bem simples pra poder identificar sem eu ter noção do que tá sendo falado, o que é pertinente, né? Se eu tenho 200 pessoas comentando alguma coisa, óbvio que a frequência maior das palavras que se repete é pertinente ao domínio do problema, né? Então, eu pegava, primeiro, eu descartava todas as palavras, né? Depois a gente pega todos os substantivos e identifica a frequência delas. Ou seja, aquelas mais frequentes, eu vou colocando sempre um limite de frequência pra poder ficar mais apurado no resultado. Ou seja, as palavras mais frequentes, na realidade, no final, são as palavras, são os features mesmo. Olha, pode ver que no início ela falou o ad, que não tem nada a ver, a pessoa falou de car, que não tinha nada a ver com o domínio do problema, mas conforme eu vou analisando outras opiniões, eu vou vendo que a frequência das palavras que mais se repetem é essa. No caso, a gente usou uma coisa um pouco mais elaborada, mas a gente usou a... Alguém conhece Data Mining e Association Rules? Alguém já ouviu falar disso? Que é você... Sabe aquela, o pessoal comenta muito, é em supermercado, né? Que você, quem comprou pão, comprou queijo e também comprou cerveja. Isso é Association Rule, né? E ele base parte do princípio que o que tá sendo associado parte com frequência nas transações que aconteceram desse lado. Então, é um pouco mais aprimorado, mas aqui eu só tô mostrando pra vocês que, olhando só a frequência, já me traz o que tá sendo falado. Então, percebe que o interessante até agora foi o seguinte, eu não sabia do que tá sendo falado. Legal. Óbvio, pros e contras disso aí. Eu não preciso amortar dado nenhum, não preciso saber o domínio do meu programa, não sei se tá falando de carro, de câmera, de pessoa, de restaurante. Contra disso é que se eu tenho um cara Master Plus lá que conhece tudo do que tá falando e ele fala de coisas infrequentes que ninguém conhece, eu não consigo detectar, né? Bom, agora é o seguinte, eu detectei, legal, detectei já o que tá sendo falado, sobre o que as pessoas estão falando. Agora eu preciso saber se estão falando positivo ou negativamente sobre aquilo. Aí vem o seguinte, eu primeiro peguei os substantivos lá, né? Então, beleza, tratei eles, agora eu vou pegar os adjetivos, tá? Peguei todos os adjetivos lá, que são as palavras que a gente usa normalmente na linguagem natural pra qualificar alguma coisa. E aí, é outra técnica legal também, porque assim, eu não vou sair anotando um monte de palavras falando, ah, positivo, good é positivo, bad é negativo, nice é positivo, e não vou ficar em uma lista gigantesca de palavras notadas. Como é que eu consigo partir de uma palavra só e ir crescendo a orientação das palavras? Bom, tem uma biblioteca, não sei se vocês conhecem o WordNet, alguém conhece? WordNet? WordNet é uma biblioteca... Conhece, não. É, WordNet é uma biblioteca que ela reúne, infelizmente a gente só tem na língua inglesa, ela reúne associação de palavras baseado em semântica. Então, por exemplo, se good tem vários sinônimos, ele vai trazer todos os sinônimos que aquela palavra tem. E ele também traz, ele é baseado em semântica, então ele traz todos os antônimos dela também. Quem lembra de português aí, sinônimo é igual, antônimo é diferente, né? Então, como é que eu podia partir? Peguei a primeira opinião, não tenho palavra anotada, e eu tenho uma palavra anotada só, por exemplo, good. Então, como é que esse algoritmo funcionava? Eu pegava, por exemplo, eu comecei com uma palavra anotada que eu sei que tem orientação positiva, ó. Good, a orientação dela é 1. Legal. Daí eu parcei a segunda opinião e achei a palavra bad. Tá vendo? Legal. Se essa palavra não tá na minha seed list inicial, eu não tenho ainda a orientação dela. Legal. Eu vou lá, pego bad, não tenho ela na minha seed list. Continuo aqui, procuro se existe algum sinônimo na WordNet. Ah, lembra, essa também é uma biblioteca em Java, por isso que na época você usava o dinheiro na construção da plataforma. Então, eu vejo se bad tem algum sinônimo para a palavra bad na minha seed list. E não tem, na verdade, não tem nenhum sinônimo aqui. Bom, como a WordNet me traz ainda os antônimos, eu procuro se existe, então não existe, né? Não existe nenhum sinônimo. Eu procuro se existe algum antônimo daquela palavra bad na minha seed list. Opa, achei, existe, good. Ela me retorna várias palavras e eu falo, legal, tem good. Se é um antônimo, eu sei que tem que ser o contrário do que tá lá. Então, eu sei que multiplicando por menos um, eu tenho a orientação de bad, que é menos um. E depois de varrer umas duzentas perguntas, umas duzentas opiniões, eu vou ter, sei lá, quatro mil palavras anotadas automaticamente pra mim. Legal. Bom, algumas regrinhas que a gente pode generalizar. Algumas são difíceis realmente, mas algumas a gente consegue generalizar. Óbvio que toda vez que a gente detecta que tem uma palavra negação perto de uma palavra com sentimento positivo, a gente transforma ela em negativo, né? E a gente faz isso, né? Então, por exemplo, se existe uma palavra negativa com sentimento negativo, ou seja, not bad, é positivo. São algumas regras de generalização que dá pra gente usar no algoritmo também, tá? Isso aqui é uma coisa bem específica da língua inglesa, não sei se tem um equivalente em português, mas toda vez que o to é usado perto de uma, ele tem uma conotação negativa. Quando a gente quer falar very, o very ele é positivo, mas o to, ele tem uma conotação negativa. Então, isso aqui é uma parte chata que às vezes você precisa generalizar, precisa deixar mais específico, mas são regras reutilizáveis. Tá? É... Se alguém tiver uma pergunta, pode parar. Passando meio rápido aí. É... Outra coisa que é legal também são as palavras que a gente chama de inversor de sentimento. Então, por exemplo, essa palavra long, dependendo do contexto, ela pode ser uma palavra que tem sentimento positivo ou negativo. Eu não consigo falar já de... não é igual bad, good, que eu já sei que o sentimento é positivo ou negativo. Só que quando eu encontro uma palavra que faz a inversão do sentimento, eu sei que tudo que eu peguei antes, se eu inverter, eu sei que... Porque eu encontrei a palavra except for, eu sei que aqui o sentimento é negativo. Então, isso é uma outra técnica que se utiliza também. Pega palavras que invertem o sentimento do que está sendo falado anteriormente. Então, logo dá para aferir que se existe alguma palavra sentimental desse lado, ela é invertida com relação ao anterior. É... e para... assim, já finalizando... É... Como é que... como é que... Então, eu achei os features, né? Achei lá o que estava sendo falado, já peguei a orientação das palavras no texto como um todo. E agora eu preciso descobrir... E agora eu preciso descobrir, é... Qual que é a orientação... qual que é a... Somando... Porque assim, o que acontece? Eu tenho uma sentença, eu posso ter várias palavras que qualificam e vários atributos do qual eu estou dando opinião. Então, uma outra coisa da língua que é um padrão da língua é assim, geralmente a palavra que está mais perto daquilo que eu estou falando é ela que mais qualifica, né? Isso aqui é óbvio que... Que também tem exceção, mas no final, o conjunto final de análise mostra que isso aqui é... Para 80% dos casos analisados funciona. Então, por exemplo, como é que funciona isso aqui? Isso aqui é uma função de score, né? Então, é... eu pego, por exemplo, olha... Aqui eu tenho... Nessa frase, eu tenho image quality, que é um atributo de câmera, né? E eu tenho a palavra amazing, que é uma palavra que eu chamo de opinion word, que é uma palavra que qualifica isso daqui, né? Legal. Depois eu tenho autofocus, que é um outro atributo de câmera, e eu tenho a palavra terrible, que é uma palavra que também qualifica, também tem sentimento. Como é que eu sei que terrible se refere a imã de quality? Como é que eu sei que amazing está se referindo a imã de quality? Como eu não sei, eu uso uma palavra... eu uso uma função de score. Então, o que eu faço? Eu pego o sentimento dessa palavra que eu achei anteriormente através daquele algoritmo, né? E eu divido pela distância dele até a feature, até o que está sendo falado. E somo com a outra palavra que tem sentimento nessa sentença, e divido ela pela distância dela até a feature. No final, essa somatória, tá vendo? 1, 4, menos 1, menos 1, que é a orientação dessa palavra, 9, né? A posição dela no texto, menos 1, imã de quality. Legal. Como a somatória foi positiva, eu sei que imã de quality está sendo falado positivamente sobre ela nesse caso. E sobre autofocus, como o terrible está mais perto de autofocus, olha, a mesma coisa. Então, eu tenho aqui amazing, né? Amazing para autofocus. O sentimento de amazing é 1, né? Positivo. E a distância dele, aqui, né? 7, menos 1. E aí eu vou ter depois a distância de terrible até autofocus e o sentimento dele que é negativo, somatória e negativo. Então, o sentimento dele é negativo. Se perceberam que até agora eu não trabalhei com nenhum dado anotado. Não mexi em nada, não tem rejex, não tem absolutamente nada aqui, nada anotado. Isso aqui foi tudo análise feita de forma bem geral, né? Então, bom. Agora já finalizando, na verdade, pra vocês verem como é antiga essa aplicação, né? Isso aqui vem de data de 2010, né? E algumas coisas que foram utilizadas... Quando eu falei de usar o de Ruby aqui, foi justamente por dois motivos. Um, por performance. E o outro, porque na época também a disponibilidade de bibliotecas na época, no final de 2010, a disponibilidade de bibliotecas na época em Java era muito maior. A plataforma era mais ou menos isso aqui, tá? Então, basicamente, como vocês viram que é um negócio... Vocês imaginam o tamanho do problema de você parciar um texto. É muito intensivo. Então, tem técnica utilizando MapReduce pra poder fazer isso de forma mais rápida. É um negócio muito, muito pesado mesmo. Então, obviamente que nessa época eu fazia assíncrona, né? Então, a gente alocava uns workers lá pra poder taguear todo o texto, parciar ele com... gravativamente, depois trabalhava os algoritmos de recomendação. Então, você fazia a repisição pra ele, esperava e eu fazia a resposta. Bom... Isso aqui eu vou passar bem rápido. Na verdade, terminei a apresentação, mas só pra falar um pouco dos resultados. Como eu falei pra vocês, olha... Com essa técnica aqui, eu peguei 60% nesse caso de algum... Analisando alguns produtos é mais difícil que outros, né? Tem isso, tem um pouco de domínio. Por isso que no final, a conclusão que dá pra chegar é que é legal também ter um pouco de dado anotado. Pra casos específicos. Se você tá pensando em... Puxa, eu vou fazer uma ferramenta de recomendação pra restaurante. Também não custa ter alguns dados anotados, né? Eu vou fazer uma ferramenta de recomendação pra produtos. Também daria pra fazer, ainda mais com o app 3.0 semântica. Dá pra pegar bastante dados externos de outras aplicações sem muito trabalho. Mas enfim... Deu pra chegar em 60% de identificação de fit. Ou seja, eu não tô considerando falso positivo, mas eu tô considerando que... 60% do que eu trouxe era correto, entendeu? Do que foi trazer era correto. E... Vamos ver se tem mais algumas coisas aqui interessantes pra mostrar. É... Tem algumas coisas tão interessantes. Você viu que o... Aquele técnico, né? O que faz o parçador da classe gramatical. Ele tem uma coisa que às vezes ele erra. Por exemplo, se você escreve GUT em letra maiúscula, as pessoas vão fazer às vezes, ele acha que é um nome próprio. E daí, na minha análise, eu acabava retirando. Então, ele tem essas coisas, né? É... Outra coisa também, é... Palavras que dependendo do... Dependendo... Por exemplo, se eu comprei um aquecedor e ele esquenta rápido, é legal. Mas se eu comprei uma câmera que esquenta rápido, é ruim, né? Então... É... Isso aqui são coisas que ele ainda... Que você ainda tem problema. Então, por isso que a anotação, de repente, em alguns casos, ajuda. O que eu acho que seria legal nesse... Nesse quesito, é... Seria você sempre partir do mais generalista. Sempre analisar os seus dados. Sempre analisar a classificação. Você tem as métricas de classificação. Que são... Recall, Precision. Que é bastante utilizado. Vê se performou legal. Olhe o resultado. E se não dá, você incrementa com dado anotado. Bom, é isso, pessoal. Gostei muito.